O vereador Nilson Biller do MDB acabou sendo agredido após uma discussão na Câmara de Vereadores de Guaramirim, no norte de Santa Catarina. A sessão que aconteceu na noite da última terça-feira estava quase terminando quando houve a confusão. Veja o vídeo. A agressão ocorreu após Zelásio Fiamoncini, que é suplente de vereador e diretor de iluminação da Prefeitura de Guaramirim, se ofender com uma fala de Nilson Biller a respeito do número de cargos comissionados. Zelásio, que ocupa um cargo comissionado, foi tirar satisfação com o vereador. Houve um bate-boca, Fiamoncini invadiu o plenário, chegando até a arranhar o braço do vereador Nilson Biller. A Câmara de Guaramirim se manifestou em relação ao caso, por meio de uma nota de repúdio e esclarecimento. A nota diz, a Câmara Municipal de Guaramirim, por meio de seu presidente, vem a público manifestar profundo repúdio à situação presenciada no final da sessão ordinária realizada no dia 7 de dezembro de 2021. Conforme se extrai do vídeo amplamente divulgado hoje nas mídias sociais, um dos cidadãos presentes à sessão legislativa invadiu o recinto do plenário reservado aos vereadores e agrediu fisicamente o vereador Nilson Biller do MDB, o qual estava no exercício de seu mandato eletivo. Esta Casa de Leis esclarece ainda que está apurando todos os fatos ocorridos na ocasião e aproveita também para reiterar sua postura totalmente contrária a qualquer espécie de ato violento, principalmente no pleno exercício da democracia. Fica assim registrada a posição do Poder Legislativo Municipal no resguardo de seus direitos institucionais, bem como o sentimento de apoio ao vereador Nilson neste momento.